E aí galera, o pé de vento que deu aqui em São Gabriel, ó, o caminhão da Comando Diesel ali atrás já tava tombado, da Cristal, né, tombou em cima do outro ali, cara, aqui tem outro tombado, ó, mostrar pra vocês aqui, ó, outro caminhão tombado aqui, ó, pensa no pé de vento, cara, ali ó, a rede elétrica, vou mostrar os caminhões, depois vou mostrar a rede elétrica, aqui ó. O caminhão acabou de tombar aqui, ó, pé de vento aqui, deixa eu filmar ali, ó, os postes da rede elétrica lá, ó, tudo caído, ó, derrubou tudo, meu Deus do céu, cara, pensa no pé de vento, o caminhão do Fortuna tava na frente ali, arrancou a lona, o caminhão tava pra trás de mim, arrancou a lona também, cara, graças a Deus que o meu não, não, não deu B.O. não, cara, pela madrugada, mas pensa no pé, achei que o caminhão ia tomar, cara. Ó, o carrinho ali saiu fora da estrada, ó, os postes ali do assentamento, ó, tudo, tudo caído, ó, burabuxa, aqui o carrinho pra não tombar ele jogou a, virou contra o vento ali, meteu a cara na, 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 agora já não consegue sair, ó. Rapaz do céu, pensa num B.O., cara, pensa ali do lado da Prodo Sorge o fogo vento ali, bem do lado da Prodo Sorge ali na, 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 um pouquinho pra frente em sentido de Rio Verde ali, você tá doido.